25 minutos do primeiro tempo Olha o Borges subindo pra dividir lá no alto Toque do Léo Ibsen O Neymar tá demais, hein? Espetacular o Neymar A tabela com o Borges Ninguém para o Neymar Foi embora, limpou o lance Vem golaço, Neymar, golaço GOOOOOOOL Sensacional Fantástico Espetacular o gol do Neymar Fez fila Se livrou de 3 jogadores A tabelinha com o Borges Encarou a marcação Se livrou do Angelim E na saída do Felipe Jogou pra rede Fantástico o Neymar 3 para o Santos 0 para o Flamengo No momento que a bola entrou O Lofredo se levantou e aplaudiu Golaço do Neymar, Lofredo O Elano aplaudiu também Eu também tive que aplaudir Porque é sensacional Um gol espetacular Um gol que vale qualquer ingresso Qualquer preço de ingresso Que vale pagar o Premier Que vale pagar mais 3 pacotes Para assistir o Santos Sensacional o gol do Neymar O gol mais bonito do Campeonato Brasileiro Talvez o gol mais bonito do ano Fantástico Espetacular Esse gol vai rodar o mundo Esse gol vai rodar o mundo É difícil até de achar né Adjetivo pra esse gol do Neymar De novo pra você A tabelinha fantástica Essa dupla promete Em Borges e Neymar Olha o que ele fez O Angelim Perdidão Que colasso do Neymar 3 a 0 Santos Se o Vanderlei Luxemburgo Tivesse em campo O presidente Patrícia Morim Tivesse Ele ia driblar todo mundo Pra entrar com essa bola